Outra questão que você falou que você hoje é que cuida da sua própria equipe, você é a sua própria empresária. Hoje em dia, quantos shows é necessário para você fechar uma folha de pagamento mensalmente ali da sua equipe? Porque é caro, né? Porque eu tenho alguns amigos que têm artistas que não é conhecida nem no estado e é absurdo a folha de pagamento. Eu tenho hoje 20 funcionários, né? São 16 na estrada? 16 na estrada e 4 que trabalham digital, trabalham com designer. Tomar conta das minhas coisas, secretária do lar. Eu incluo todo mundo porque todo mundo faz parte de um pagamento só que é a minha única renda que tem é show. Então, são 20 funcionários. Cara, eu acho que para pagar, depende do show, porque há uma diferença de shows particulares, de casa de show, né? De prefeitura, de datas comemorativas, há essa diferença. Se a gente for fazer um show de prefeitura, eu acho que com um show eu já pago minha folha toda do mês. Se pelo menos tiver um show de prefeitura por mês, eu pago toda a folha, né? Agora, se eu rodar muito, aí essa despesa de estrada aqui é mais cara, entendeu? Essa despesa de estrada tem que ter vários shows. Vários shows, várias despesas. Então, um vai pagando o outro, entende? Eu sei como é que é. Ah, não quero cantar, eu vou fazer só... Vou fazer dois shows num... Só quero fazer show de prefeitura, entre aspas. Pelo menos vou fazer dois shows num mês. É um de pagar a minha folha e o outro para sobrar para mim, para eu fazer meus investimentos. Tal. Dois shows. Mas eu acho que ninguém se contenta com dois shows, pelo amor de Deus. É, cantou, cantou, quer cantar. É, é, presidente, né? Então, é isso. Os particulares vão pagando a estrada mesmo. Porque é como eu falo a eles, às vezes, aos meus funcionários. Rapaz, vocês não sabem o quanto está na estrada. Às vezes a gente pensa, ah, é só o cansaço. Não é só o cansaço, é tudo. Tudo é um desgaste muito grande. Tudo é gasto, tudo é combustível, alimentação, hospedagem. Então, tudo gera. Tudo... Quanto mais show, mais gasto. É isso que eu ia te perguntar. A logística de você sair de Sergipe, você vai para Manaus, por exemplo, você toca bastante lá do Norte. Sim. Quanto que de combustível ali, que não é gasto para você chegar até lá, né? Para o Norte, só dá aéreo. Só dá aéreo. Só dá aéreo. Agora, para o Maranhão, é uns 10 mil, cada viagem, assim. E de volta, vou botar baseado de Aracaju para São Luís. Só essa ida e a volta é 10 mil reais que eu gasto. De combustível, absurdo. Só de combustível. Aí vem alimentação na estrada, tudo, né? Se quebrar alguma coisa, troca de pneus. Manutenção, é... Quem está na estrada sabe como... Agora entendi, porque você falou que dá uma... A pessoa fica meio que gasta um pouco, porque é muita coisa. É muita coisa para você pensar. É muita coisa. Eu estou entrando no escritório agora, graças a Deus, para somar. Vai ser um parceiro meu. Nós vamos somar. É o mesmo escritório do Nath, é o mesmo escritório da Unha Pintada. Então, eu estou entrando agora também, de primeira mão aqui, revelando para vocês. Olha aí. Estou entrando também por essa questão, para me organizar, para me... Eu acho que eu tenho que me profissionalizar mais. Eu sei quem eu sou, mas eu preciso daquela coisa que eu lhe falei, né? Você faz, mas tem que ter aquela pessoa que lhe ajuda a fazer. E também, querendo não entrar em certas grades, ajuda bastante a carreira, né? Muito, muito, muito. Infelizmente, tem muitos eventos que você só entra em grade. Ser sozinho assim, para você entrar, é muito difícil. Não entra. Pode olhar que tem muita grade de festivais, que você até se pergunta assim, Oxe, por que tal banda não entrou? Por que tal banda não entrou? Então, acontece também essas coisas, né? Então, vamos lá.